De repente você sente que ainda não viveu E o que importa é o que não aconteceu Põe um sonho nisso O amor é quase um vício E é melhor começar bem cedo Quando foi que alguma coisa nova te tocou E o coração fingiu que não mudou Põe um sonho nisso O amor é quase um vício E é melhor começar bem cedo Cedo Uma noite é pouca, diz logo Eu quero um mês Deixa a coisa solta Só mais uma vez Fugir Pra quê? De repente você sente que ainda não viveu E o que importa é o que não aconteceu Põe um sonho nisso O amor é quase um vício E é melhor começar bem cedo Quando foi que alguma coisa nova te tocou E o coração fingiu que não mudou Põe um sonho nisso O amor é quase um vício O amor é quase um vício E é melhor começar bem cedo Cedo Se uma noite é pouca, diz logo Eu quero um mês Deixa a coisa solta Deixa a coisa solta Só mais uma vez Fugir Pra quê? Põe um sonho nisso O amor é quase um vício E é melhor começar bem cedo O amor é quase um vício É melhor começar bem cedo